Vamos de novo pra já, lá pra Biporã? Biporã, João. Opa, preso por furto. Policiais militares prenderam na cidade de Jataizinho, mas foi autuado em flagrante lá em Biporã. Olha aí o... é o Cerveron? Não é o Cerveron, né? É o Emerson Alves Rodrigues, 19 anos, acusado de ter furtado de um estabelecimento comercial. Olha só, Silvano. Lanternas, carrinhos de brinquedo, bebidas, entre outros objetos. Ele arrebentou o fogo. Isso, é. Olha lá. Olha lá, olha o que o cara fez. Arrebentou. De apelido Nenenzinho. Conhece o Nenenzinho? O Nenenzinho é esse aí, olha lá. Esse daí não tem. Isso. Ele tem passagens por tráfico de drogas, assalto e agora mais um furto na cabeça dele, né? O Cerveron, de Jataizinho, está preso, pelo menos aqui, né? Esse aqui também já está preso. Não, o outro também está preso. É verdade. Também está preso. É verdade. É uma pouca. Nem vou falar, viu?